Vem lá no meu quintal, uma roseira enxertada Dá rosas tantas e tantas, e também dá rosas barancas E dá rosas encarnadas, e agora vocês já querem E dá rosas amarelas, que são rosas de primeiras Ou não vi outra igual, vem lá no meu quintal Aquela linda raseira Vá lindas, vamos bailar! Vem lá no meu quintal